bora para mais um guia aí para a barragem, pegar um materialzinho, trazer para a rua, recalçar bora aqui, nesse exato momento estamos saindo aí da cidade também para a barragem, se chegar mais perto eu vou gravar com vocês bora galera, vamos gravando mais um dia aí, carregada do barro, vamos pegar a areia lavada hoje quer dizer uma carrada lá embaixo, no açude e a outra as outras carradas vai ser do Pissau, lá no Pissau então olha aí, eu acho bonito demais essa imagem aqui, porque é tapaveiro lá longe gente fica olhando, bonita né, o caçambê já está lá, eu estou com as caras, olha ele olha a burrada minha, peraí ó, a caçambê disse embora mas rapaz, eu ia descendo aqui, a máquina minha está parada ali, eu ia descendo passei a mão aqui nesse mato aqui ó, não sei se vocês vão saber, muita gente não vai saber o que é esse mato aqui ó, olha, olha de pé isso é urtiga, olha o meu braço não vai dar para ver caramba ai tá, já comecei o dia com sorte é isso aí mas mudando de ideia não desanima não bora descer lá embaixo, agora já abri uma ponteira apertando lá as ponteiras vamos descer lá para baixo para mais pegar uma areia lavada uma areia lavada nós vamos partir para o Pissau você filma o que fala? isso é o que encheu o mundo doido partir para o Pissau e é isso aí meu povo então o dia a dia é praticamente é isso aí pegar a metralha na rua na caçamba e quando eu não tô na máquina tô no na caçamba é do mesmo jeito tem dia que eu tô na caçamba tem dia que eu tô na caçamba pegando lixo também nós também pegamos lixo na caçamba parece que tá para chegar aí um caminhão um caminhão mesmo assado aí aqui um dia tá para chegar a cidade é pequena uma carrada dá uma caçamba de lixo é pequena mas bem limpinha todo dia tá pegando lixo aqui é o seguinte aqui era uma barragem barreira barreira não pronto é passar de baixo se você afundar demais dá água ainda tem que pegar fogo não pode encher não se você não quer a corra fica não adianta carreira não adianta trabalhar correndo um canto desse que é que parei a morrer disso e é isso aí pra saber trabalhar na marciosa trabalhando com a mão e aí 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 o negócio é isso devagarzinho que ela vai enchendo e aí caçamba caçamba quando uma caçamba é dois checos aí pequenininha assim é bom porque o cabo só enche de um lado já o caçamba um cara tem que encher de duas tuias e não e aí 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 devagarzinho acaba devagarzinho a galinha enche o papo né é verdade o cara fala devagarzinho a galinha enche o papo espera lá e quando estiver terminando aí e aí eu volto não fica ruim para encher para aí que eu já enchi vai descarregar e agora nós vamos para o pisar tem uma carrasinha aí para ele pegar de lá de baixo e tem uma coisa que eu gosto e admiro é caçamba caçamba e máquina e aí e aí é bom né é bom né vamos trabalhar vamos trabalhar é só trabalhar no que gosta não tem não tem preço né não tem preço né dinheiro vem mas que não tem preço tem hora que eu tava olha no instante passa o dia eu tava trabalhando no que gosta quem tá trabalhando aí no que gosta aí em máquina caçamba não só em máquina caçamba também tem outras coisas né todo tipo de trabalho você gostou do trabalho que você faz o dia passa mais ligeiro o dia passa bem ligeiro o dia passa bem ligeiro a pessoa nem nota trabalha sábio trabalha dormindo aí tem muita gente que tem coragem efeita eu gosto eu gosto da profissão eu gosto de trabalhar ali não posso fazer nada a caçamba tem que dar umas ajeitadas nela mas 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 tá boa tem que ajeitar aí o brito dela que que meu amor que era o brito anterior dela tem que dar uma ajeitadazinha mas tem que ter uma caçambinha boa é aí viu é forte né forte chaga é faixa de peso vai lá é barra se vocês estão escutando algumas voadas aí algumas voadas de abelha não é nem chame de abelha que eu tenho aqui dentro não é isso aqui ó mas ele tá doido o bicho zoa mas também fazer o que se não tem a não tem que improvisar esse mecanismo aqui esse ventilador no momento que faz o bicho cair cair do jeito que ele tá rodando aí nessa carreira toda a pescoço do cara mas fora brincadeira tá bom tá bom a ventilando tá bom olha lá olha lá tá lindando pronto quando nós estiver indo pro Pissarro aqui agora nós vamos pro Pissarro carregamos só essa vai pra rua que é pra bater pedra botar no trânsito lá pra bater pedra aí agora nós vamos pro Pissarro se estiver chegando lá no Pissarro começa a gravar de novo pra vocês porque senão fica longo demais o vídeo e não tem graça mais uma carrada aí saindo tá, tamo aí no Pissarro aí carregando a caçaba e é isso aí tem pressão é a bichona aí tem pressão é a bichona aí tem pressão é a bichona aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ficar aqui só um materialzinho e é isso aí tá levando mais outra carradazinha do sítio e por hoje por hoje não por enquanto é só pra casa almoçar distanciar um pouquinho pra machado e voltar de novo então é isso aí então é isso aí se estiver gostando aí do conteúdo aí do canal se tiver mais algumas dicas pergunta sobre alguma coisa aí eu faço um vídeo aí pra você qualquer coisa é só mandar aí as lojas então por hoje é só um ui ui ei cara você é o cara viu você tem a senha você faz os vídeos mirabalando uah mirabai meu brother uah são os guripai é e aí com Legenda Adriana Zanotto